Música Demora muito tempo para você entender o que é o quadrinho. Ele é um processo muito longo, ele exige uma paciência muito grande. Se você vai para o caminho do humor, você precisa achar o seu próprio humor, o seu próprio tom. Música Fiz muita coisa antes de desenhar. Além daqueles trabalhos subemprego, que eu fiz muito no período da faculdade, um pouco antes da faculdade, eu tentei uma série de outras coisas. Fui animador, também li dois anos com animação. Tive que testar um tanto para me permitir também experimentar o quadrinho de uma forma mais tranquila, que fosse minha, achar a minha identidade como quadrilhista. Você precisa se descobrir artista mesmo, né? Acho que além de uma força interna, é resultado também de um exercício mental, de uma maturidade emocional também, que vem com o tempo. Música Não vejo o Laerte como o Laerte, que as pessoas dizem, é o meu pai, a gente se zoa no telefone, a gente fala de Dragon Ball Z, não é? Quando eu desenho, eu quero mostrar para ele, e ele é um dos poucos caras que consegue pegar meus truques também, e fala, ó, você está truqueando aqui. Ele primeiro faz o elogio, porque ele sabe que eu quero ver o elogio. Aí depois eu, aí eu cabo. E aí, mas me diz, o que está errado aqui? É, esse peito aqui, não dá para estar aqui, né? Mas, está lindo. E eu vou ficar dormindo com, puta, aquele peito estava errado, cara. Vou ter que fazer de novo. Sou um pouco obsessivo, assim, com música. Baixo muita música e ouço muitas também. Sempre tem uma trilha sonora rolando, e muitas ideias já saíram de músicas, de letra. A caixa lote que a gente fez, com eu e o galera, tinham ideias claras, assim, que a gente queria emular de músicas que a gente ouviu. Tinha uma música da P.J. Harvey que a gente adorava. A gente tentou forçar, que uma história fosse a música, literalmente. Fora essas coisas de Tom Waits, que nunca parar de tocar, que eu adoro também. Mas eu, putz, eu era b-boy, cara. Eu dançava break, tá ligado, mano? Então, essa cultura de rap, assim, sempre toca aqui também. Sei lá, eu gosto de misturar, assim. Bastante. Quando você faz 30 anos, você não liga mais o que as pessoas acham, tá vendo? Então é ótimo. Esse cara, o Taya Matsumoto, me deixa bem mexido. Ter me deixado mexido, assim, tô louco pra comprar o último livro dele. É um cara que fez uma história que chama Preto e Branco, que saiu pela Conde. Gosto muito do italiano, que chama Jipe. Também tive que rever meu desenho. Gosto muito do Jaime Hernandes. Eternamente volto pro Jair Hernandes, assim, leio e releio. Acho uma obra impressionante que ele montou. A gente tá vivendo um novo momento, que acredita-se ser um novo, grande período do quadrinho nacional. Novidades aparecem todo dia e possibilidades de crescimento, claro, assim, mais convites aparecem na mesa. Os independentes fazendo suas revistas digitais, sem precisar de ninguém. E aí, as editoras acompanhando, excitadas também esse momento. Então, novos editores, muito parceiros que acreditam nos projetos também vão aparecendo, surgindo. Tá todo mundo querendo crescer junto e criar junto. E tem espaço pra todo mundo. Tô achando muito, muito legal.